Larara, 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 larara Creio que me quer e chega a mente Eu porém tenho receio de que fiques diferente Antes que tu mudes de ideia Já que somos tão amantes Façamos a nossa estreia O teatro improvisado Seria meu barracão Muito bem ornamentado Com a sua apresentação Eu bem sei que os concorrentes Andam sempre de alcateia Sejamos indiferentes Ao critério da plateia Larara, 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 larara Larara, larara, larara